De Veracruz, eu passei, ela ficou descontrolada E perdi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Com cara, não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão E na lâmpia e provou intenção Não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada Não era nada É isso que eu tenho que contar Esperança Alcança o Deus maior objetivo Na garupa, mamina, o teu amigo Tudo de grifo é o traje desse menino Com o céu azul O destino foi matal de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Abre o destino foi matal de Ilha Bela Abre o destino foi matal de Ilha Bela